Esse sou eu, e o objetivo desse vídeo é provar pra minha esposa que eu sou um verdadeiro influenciador digital. E a maneira que eu vou fazer isso é receber 500 reais em produtos ou serviços, ser reconhecido na rua, fazer algo luxuoso. Pra fazer isso, eu vou ter apenas 8 horas, começando agora. Tô indo nos negócios, tô oferecendo uma divulgação no Stories em troca de alguma coisa. Trocar, no caso, um Stories por um café. É uma... Qualquer coisa eu volto aqui depois, então. Boa tarde. Se terem interesse, não sei se você tem autorização, talvez trocar uma peça agora. Falar com o meu gerente ou... Se terem interesse em fazer uma troca de algum serviço ou produto por uma divulgação no Instagram. Dá pra fazer um café. Acabei de conseguir o café, agora tem energia pra gente ir pras próximas localizações. Vamos lá. O final do almoço foi o momento ideal para ativar a fase 2, buscar parcerias por direct. Enquanto a gente espera pelas respostas... Tudo bem? Vocês têm interesse em dar alguma peça em troca de divulgação? Seria com os donos aí, na verdade. Tranquilo. Muito obrigado, viu? Eu tenho que falar com o chefe, né? Vou divulgar agora um Stories, se você topar. Claro, é bom. Pode ver. Eu consegui ir com o Bruno, muito gente boa. Fico muito feliz quando vejo o pessoal que tá aberto, assim, pra experiência. Vamos tentar cortar o cabelo agora. Consegui trocar um tipo de serviço ou produto por uma divulgação. Vou guardar um pouquinho pra conversar com o meu gerente. Ou se tu quiser, eu posso passar o contato do proprietário pra te ir direto. Obrigado, viu? Durante o vídeo, eu contatei alguns proprietários por WhatsApp, mas quase sempre não tinha retorno. Até que... E agora? Tu conhece o João Curri? João? João Curri. É bem legal, é um cara que cria conteúdo na internet. Não conheço, não. Nunca ouvi falar? Quem? João Curri? Não. Nunca ouvi esse conteúdo no TikTok? Não. YouTube? Não. Não, tá bom. Obrigado. João Curri. Sim, eu tô. Isso não tava nos planos, mas eu vou estar tentando pegar uma tatuagem nesse lugar. Será que ele vai trocar uma tatuagem pra uma divulgação? Vamos descobrir. Boa tarde. Fala, meu irmão. Cara, o negócio é o seguinte, velho. Tô indo nos negócios locais, tô pedindo pra trocar serviço ou itens por uma divulgação. Não, não, irmão. Tô fazendo um programa de divulgação, agora eu tenho investido um monte nisso aí. Brigadão, viu, irmão? Foi agora. Foi quase, foi quase. Sorriso pra muita gente boa. Eu acho que é minha abordagem, né? A abordagem tem que ser um pouco mais estratégica. Tudo bom? Boa tarde. O gerente, o dono, se encontra? Prazer, João. Geraldo. Eu não trabalho com divulgação, eu não divulgo os outros, por isso. Então, o que acaba quando eu divulgo, acaba dando mais valorização. Quero um drink pra vocês dois aí, se vocês aproveitam eu fazer um videozinho pro drink, entendeu? Se esse drink aqui não é viver uma vida luxuosa, eu não sei o que que é. Tem até uma torradinha ali, que eu acho que é um... não sei. Cara, de graça. Minha esposa vai dizer que eu não sou um influenciador digital profissional. Tomar um drink depois de tomar um café. E essa é a vida, essa é a vida do influenciador digital. Você não escolhe o que que vem ao seu caminho. Tá aí oferecendo em troca de um serviço. Isso não interessa, porque ele tem um canal do YouTube. Entra em contato com ele. Muito obrigado, tchau, tchau. Eu tenho mais medo de eles falarem assim do que não. Falei com uma moça bem gente boa até que falou pra gente mandar uma mensagem. E enquanto as expostas não vinham, voltei no barbeiro pra ver se o gerente estava. E adivinha? Isso. Já me conhece? Tá legal. Eu fui reconhecido. Eu achava que o direct não ia funcionar. Falei com essa loja e eles falaram que não tinha interesse no começo. E agora, do nada, mandaram mensagem. Capinho? Eu sou o Léo. Obrigado por ter respondido o direct, né, cara? Claro, também. Mais uma camiseta. Esse lugar, Mercado Skate Shop, mano, atendimento sensacional, sem palavras. O pessoal do Mercado Skate Shop foi tão gente boa que até me indicaram uma pizzaria diferenciada. Um lugar muito aconchegante com uma pizza muito boa. Essa pizza não só me deixou mais perto do objetivo, mas me deu energia pra enfrentar o que vinha pela frente. E é claro que eu tinha que levar uma pra casa. Oi, Taylor. Prazer, Alessandro. Já? Jogaram as bolas de piercing? Eu tava planejando fazer a piercing e tal. Mas ia dar pra colocar nela também. E nos últimos segundos, Alessandro salvou o dia, fazendo eu concluir com sucesso a minha primeira prova. Agora, só existe uma pergunta a ser feita. Agora você acredita que eu sou influenciador de tal? Não.